Eu sinto o frio do frio Sinto dor, sinto arrepio Eu sinto o pelo da pele Varrido por um calafrio Eu santo a música sentada Na minha pele santa, desanestesiada Pela paixão, absinto sombrio Sente a mim o meu coração Eu sinto o frio do frio Sinto dor, sinto arrepio Eu sinto o pelo da pele Varrido por um calafrio Eu sinto a música sentada Na minha pele santa, desanestesiada Pela paixão, absinto sombrio Sente a mim o meu coração Eu sinto a música sentada Na minha pele santa, desanestesiada Pela paixão, absinto sombrio Sente a mim o meu coração E no meu coração E no meu coração Eu sinto o frio do frio Eu sinto o frio do frio Eu sinto o frio